Observe a janela lateral ao lado Nós temos agora quatro colunas que estão distribuídas às quatro torres da minha máquina Agora na versão 2017 é possível fazer um desbaste balanceado entre essas quatro torres Conforme vocês podem verificar no recurso Você vai configurar todos os parâmetros relacionados ao desbaste E posteriormente aqui observem no simulador como isso é possível Então é um recurso a mais a versão que vem para agregar cada vez mais valor Para a programação desse tipo de máquina, para esse tipo de recurso E aí